A gente sempre fala, não só para hospitalidade, mas em vários eventos, que a primeira impressão é a mais importante. Mas eu acho que no nosso mundo específico da hotelaria, eu acho que é um somatório de experiências positivas e impressionantes que vão fazer com que a pessoa saia com uma memória, enfim, com uma memória positiva a respeito de uma coisa que ela tenha vivido. Todo mundo fala, o capitão, o porteiro é o cartão de visitas, usam muito isso, a recepção é o cartão de visitas. Eu acho que a gente, em hospitalidade, a gente trabalha em equipe, então eu acho que cada um faz o seu trabalho de forma que acrescente no outro, um reflete no outro. Então eu acho que é uma engrenagem, a primeira impressão, ela é única, é o período, é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até ela sair de novo, até ela, se ela for estrangeira, até ela pegar um avião e voltar para a casa dela. Tchau. 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 Tchau.